O Brinquedo O Brinquedo Se ela soubeja que quando ela passa O mundo sorrindo sente de graça E fica mais lindo por causa de amor O Brinquedo O Brinquedo Oh Por que estou tão sozinha Oh Por que tudo é tão triste Oh A beleza que existe A beleza Que não é só minha Que também passa sozinha Oh, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo sente de graça E fica mais lindo por causa de amor Por causa de amor Por causa de amor Por causa de amor Por causa de amor